Fim de semana com apreensão de pasta base de cocaína, maconha e comprimidos de ecstasy no Vale do Mucuri. A equipe da PM do Tático Móvel de Teoflotone entrou em ação e retirou das ruas os materiais tóxicos. O Miguel Brás volta para a última participação dele ao vivo nesta edição do MG Record. Miguel, você tem os detalhes. Saulo, a apreensão desses materiais foi resultado da Operação Mateus 59, que tem como objetivo combater os crimes violentos e também o tráfico de drogas. Portanto, de acordo com a polícia militar, foram retirados de circulação 187 comprimidos de ecstasy, quase 270 porções de cocaína, buchos de maconha também foram apreendidas, munições calibre .380 também foram recolhidos. A polícia militar informou que até o início desta edição não havia nenhuma pessoa foi presa nesta operação. Portanto, Saulo, a gente sempre fala aqui nos nossos jornais que a Operação Mateus 59 é constante e é realizada em todo o estado de Minas Gerais. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.